É comum nós ouvirmos dizer que a felicidade não é deste mundo, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o raciocínio que nós temos que fazer é o seguinte, a felicidade não é deste mundo, mas nós. Nós somos de que mundo? Só temos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Temos diversos orbes, mas mundos, espiritual, material. Se a felicidade não é deste mundo, ela só pode ser do mundo espiritual. E nós, somos de onde? Nós somos do mundo material ou do mundo espiritual? Nós somos do mundo espiritual. Nós somos espíritos em experiência na carne. Então, somos do mundo espiritual. Então, se a felicidade não é deste mundo e nós também não somos deste mundo, óbvio que a felicidade é nossa. Porque ambas, felicidade e a nossa existência, é principalmente do mundo espiritual. Então, sim, a felicidade está em nós.